E a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Bloqueio, que investiga fraudes contra o INSS no interior. Olha, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Rio Preto. A Joyce Cremonese tem todas as informações agora pra gente. Oi, Joyce, bom dia. Bom dia, Jéssica. Ótimo dia. Pra todo mundo que nos acompanha, é isso mesmo. Durante as investigações, a Polícia Federal identificou que um estagiário do INSS estaria ali de uma forma fraudulenta desbloqueando contas de aposentados e pensionistas para liberação de crédito. Crédito para financiamentos, liberação de crédito para instituições financeiras. A Polícia Federal também identificou que nesse mesmo esquema, três funcionários de uma instituição financeira também estariam participando desse esquema. Então, eles pagariam para esse estagiário ali um pedágio, né, para que ele fizesse aí a liberação, então, das contas desses aposentados e pensionistas. Foram cumpridos aí esses cinco mandados de busca e apreensão. E essas pessoas que estão sendo investigadas podem responder, né, por terem acessado aí um dispositivo informático, por também formação de quadrilha e ainda corrupção ativa e passiva, com penas que variam de um a doze anos de prisão. As investigações continuam, né, Jéssica, com relação aí a essa situação. Algo que chama a atenção é que um estagiário, né, pessoa começando aí muitas vezes na vida profissional, já entrando aí para o mundo do crime, né. Quando a gente fala do estagiário, isso já marca, a pessoa já mancha a vida profissional dela e também pessoal, de uma forma que depois ela não consegue mais retomar, né, restaurar. Obrigada, Joyce, pelas informações.